Evitar alimentos gordurosos, pergar leve no sal, comer vegetais e frutas. Cuidados que garantem mais disposição na hora de trabalhar. E o programa de alimentação do trabalhador incentiva empresas a cuidarem da alimentação dos empregados. Quem adere ao programa pode deduzir até 4% do imposto de renda com gastos de alimentação. Dentro das caixas, comida. São 3.500 refeições que embarcam todos os dias nos caminhões do SESI para as unidades da Federação das Indústrias do Distrito Federal, o Sistema Fibra. Tudo dentro das normas do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. O SESI está inscrito no PAT desde o Programa de Alimentação do Trabalhador, desde o ano de 1977. A gente cumpre rigorosamente todas as normas determinadas pela portaria do PAT. No que se refere à questão calórica, que é servida para o trabalhador hoje da indústria, o qual é o nosso cliente prioritário. E também seguimos, durante a produção, todas as normas determinadas pela Anvisa para a segurança do alimento. Mais de 160 mil empresas em todo o Brasil fazem parte do PAT, que conta também com 10 mil fornecedoras de alimentos e 194 prestadoras de serviços de alimentação coletiva. A vantagem mais imediata que o empregador tem quando ele adere ao PAT é a isenção de encargos trabalhistas e previdenciários que incidiriam sobre esse benefício que é concedido. Então, o que é concedido dentro do programa não tem incidência de fundo de garantia, de contribuição previdenciária e de outros encargos. E é possível também um desconto no imposto de renda pessoa jurídica. E tem os benefícios mais duradouros, que é a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, redução do absenteísmo, a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, tem uma série de benefícios que todo empregador pode ter acesso se inscrevendo voluntariamente no programa de alimentação do trabalhador. 15 milhões e 800 mil trabalhadores em todo o país já são beneficiados pelo programa de alimentação do trabalhador, que foca principalmente nos empregados que ganham até 5 salários mínimos. Isso não impede que os empregados que recebem mais do que 5 salários mínimos também sejam beneficiados. A comida é muito boa, a refeição é balanceada e muito gostosa, variada. A comida é excepcional, boa mesmo. Saudável, nós temos muitos nutricionistas que ficam cuidando direitinho, a refeição balanceada é ótima. Nós variamos bem o nosso cardápio, verificamos todo dia a variação dos legumes, dos vegetais, as reparações das carnes também, todo dia ela é variada e o tipo da carne também. As empresas que aderem ao programa recebem benefícios como a redução de impostos, mas o Ministério do Trabalho fiscaliza e pune as empresas que não seguem as regras do PAC. A alimentação que é fornecida, ela tem que estar dentro de alguns critérios que estão estabelecidos pelo Ministério, em portaria, e quando essas regras não são cumpridas, a empresa pode ser fiscalizada e pode perder a inscrição no programa. Para participar do PAC, as empresas devem fazer a inscrição pela internet no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Para participar do PAC, as empresas devem fazer a inscrição pela internet no site do PAC.